Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem em mais um vídeo para o canal e vamos seguir a cobertura do Campeonato Europeu com a quarta rodada. Vocês sabem, o Europeu está contando com a presença de fortíssimos grandes mestres e lendas do xadrez, entre elas Ivan Chuk e a outra lenda Boris Gelfand. Hoje vamos ver a partida do Gelfand no 11º tabuleiro, que foi muito legal. Bora lá! Gelfand jogou aquilo que ele joga desde um ano de idade, a catalã. Vocês sabem, ele nasceu à base de leite e catalã. Especialista de catalã, pessoal. Joga desde criancinha e o adversário escolheu jogar o bispo xeque. Bispo b4 xeque, defendeu aqui o xecão a5, defendeu o bispo também. Se tomar, pessoal, abre a coluna em a2. Nem todo mundo curte, então ele dá xeque. Por quê? Ele provoca o bispo para vir na casa errada e volta com a dama na casa correta da catalã. O adversário sabe que o bispo preto tem que vir nessa diagonal para combater o bispo forte da catalã, que é G2. Essa é a peça temática da catalã, hein? Esse bispo de G2. Peão toma peão e agora bispo toma B4. Gelfand decide tomar esse peão porque depois de tomar em c4 ele está batendo em B4. E ele pergunta para a adversária aí, como é que você vai defender? Defende de dama, dama d6. Desenvolve o cavalo, rock'n'roll, rock'n'roll. E agora bispo d5 expulsando a Jennifer Lopez dali. Volta para c2, dama c6 oferecendo troca de damas. Boris Gelfand diz, não, nada disso, não quero cair nesse final. Você está bombardeando meu peão, meu amigo. Bom, e agora cavalo e4 oferecendo mais trocas. Torre c1 atacando a dama, cavalo toma, atacando a dama em contrapartida. Cavalo toma cavalo e a dama volta para d7. Aqui o Gelfand decide pegar o centro, hein? E4, bomba central. Domina ali o centro, o bispo volta. Agora essa dama está batendo em d4. Como que você defende, hein, Gelfand? Dama d3 defendeu por aqui. Torre d8 aumentou o ataque. Cavalo f3 aumentou a defesa. E nesse momento as pretas fizeram dama d6. Bom, pessoal, essa dama está na reta da torre. Por isso ele tirou a dama e deu um totinho. Foi a dama para e3. Desenvolveu o cavalo. Finalmente as pretas terminaram o desenvolvimento, hein? Bispo f1, lance finíssimo do Gelfand. Vai tentar melhorar a posição do bispo. Já que esse bispo conseguiu anular o bispo da catalã. Torre a5. Mirou dobrar a torre. E agora nós entendemos por que ele jogou o bispo f1. O bispo em c4 consegue segurar o ponto fraco em a2. Dama em e7. Torre a1. Vão melhorando a posição das peças. Bispo b5. É claro que ele não pode trocar esse bispo agora. Senão esse p1 vai ficar fraco. Então ele só volta o bispo para b3. Bispo a4. Continua na perseguição. Gelfand fala, meu amigo, não quero empatar. Eu sei que se você jogar aqui, vai jogar aqui e vai repetir três vezes. Mas o Gelfand sabe que é um torneio aberto. Então o empate pode prejudicá-lo ainda mais porque ele está de brancas. Por isso jogou torre a d1. Agora as pretas jogaram lance calma. H6. Dando uma casinha para respirar para o rei. E o Gelfand joga dama c1. Atacando em c7. Cavalo f6. Dama em c4. Está de olho no ponto c7. E b4. E aqui, toma. Esse é um momento muito interessante da partida. Porque o Gelfand fez um belo lance posicional. Ele tomou o bispo, pessoal. É de peão. De peão. Bloqueando esse peãozinho de b4 até o resto de sua pobre vida. Por quê? Porque esse peão vai sofrer muito. A dama tem que ficar na defesa desse peão. E ele não consegue mais avançar. E com isso ele se livrou também da fraqueza de a2. Certo? Então aí é um caso que tomar e dobrar o peão é realmente bom. Xadrez avançado essa partida aqui. C6. Também deu um jeito de proteger esse peãozinho que estava ruim. Rei g2. Melhora a posição do rei. Dama f8. E agora ele traz a dama para c2. Por quê? Ele quer dar essa casa para o cavalo. Vocês viram a seta aqui, né? Cavalo e5. Cavalo c4. Ou cavalo d2. Cavalo c4. Uma boa rota. Torre de d8. Cavalo e5. Mirou ali. Torre d8. Opa! A dama saiu da defesa do peão. Boris Gelfand disse. Não, não. E muda o plano de novo. Dama c4. Vamos voltar ali. Volta a dama. Vamos. O adversário não faz. Joga a torre b5. Defende. É com a torre. É do contra. F3. Fortalece os peões centrais. Essas torres ficam livres para sair. Torre a2. Torre na sétima sempre é bom. Cavalo d3. Defende b2. E olha em b4. Cavalo d7. Volta a dama para c2. Dama f6. Só agressão aqui. Está atacando o peão. Mas o Boris Gelfand percebeu uma sutileza. E jogou torre a2. Ponto de exclamação. O que acontece, pessoal? Na realidade, esse peão de d4 não está caindo. Por quê? Porque se você toma em d4, eu faço bum. Esse lance maravilhoso, né? Eu volto o cavalinho que defende a torre. E quando a dama sai, sobra o seu pangaré lá embaixo. Certo. Mas é óbvio que esse grande mestre viu isso aí e mandou a h5. Está tentando destruir o rock do Boris Gelfand. O Boris Gelfand é claro que não vai deixar e joga a h4. G6. Dama c1. Só de zóia agora, ali no ataque. Na ala do rei. Segurou. Rei g7. Cavalo f2. Finalmente ele defendeu esse peão. Estava dando nervoso esse peão ali no ar. Torre de b a5 dobrou. Agora o Gelfand tocou nesse peão. E o adversário defendeu. É de torre? É do contra. Nada de defender de dama. E aqui o Gelfand vai avaliar muito bem essa posição. Dá uma olhada o que ele vai fazer. Ele joga e5. E com isso ele toca a dama lá para trás. Pessoal, dá uma olhada nesse quadrante. Dá uma olhada. O que o Gelfand notou? Que as peças pesadas, o cavalo, estão todos na ala da dama. Isso é sinal de que o rei está desguarnecido. Então ele vai iniciar um ataque ali na ala do rei com G4. Dois pontos de exclamação. Olha que lindo esse lance. E o adversário agiu como se nada tivesse acontecido. Com o cavalo B6. Vai querer colocar o cavalo aqui. Mas vamos analisar porque esse peão está no ar. Se você toma esse peão. Dama toma H4. Agora pessoal, ia dar ruim para as pretas. Porque ia abrir essa coluna sem muitas peças aqui. Dá uma olhada. Se toma e toma de dama. Torre H1. E já Elvis. A hora que a dama sai, você vai levar mate aqui. Cheque, joga e mate. Não tem peça para defender aquela ala. Gabriel do céu. E se tomar de peão. Vamos ver. Se tomar de peão aqui. Se tomar de peãozinho. Você vai levar esse do mesmo jeito. E eu vou tomar esse peão e vou continuar o ataque. Porque você não tem como defender esse peão. A dama está vigiando essa casa. Fantástico, né? Boris Gelfand. Que visão de jogo. Jogou cavalo B6 então. Agiu como se nada tivesse acontecido. Jogou G, toma H5. E o adversário copiou. Será que vai dar certo? Olha o lance que fino, hein? Rei H3. Ponto de exclamação. Abriu a avenida. Abriu a avenida para os tanques passarem aqui. Cavalo D5. E mais uma peça para o ataque. Cavalo E4. Agora o cavalo está de olho aqui. A dama também tem sua ação. As duas torres podem entrar na briga ali na coluna. O adversário ligou o botão SOS. Rei F8. Está fugindo. E aqui cavalo D6. Bom, o cavalo está atacando a torre. E também está ameaçando o ponto F7. Porque vão entrar peças. Jogou Rei F7. Não quis saber. Pode tomar a torre aqui. Pode tomar. Quero me proteger. E o Gelfond nada de tomar a torre. Quer atividade de peça. Torre G2. Olha lá. Atividade de peça acima do material. Torre G2. Está querendo colocar a torre lá na sétima. Rei D7. Entrou com a torre na sétima. Rei C7. Aqui sim. O Gelfond resolveu tomar. Porque é cheque. Ele não vai perder tempo. Quando toma. Ele toma outro peão com cheque. Finalmente as pretas escondem o Rei. Mas a custa de muito material. Porque ele ainda vai dobrar as torres lá na sétima. Dama C8 defendendo. Torre G G7. Torre A1. E agora o Gelfond decide trocar essas duas torres por Dama e peão. Tomou. Será que esse final ele vai conseguir ganhar, hein? Dama toma B7. Torre toma cheque. Rei toma. Dama H6 tocando nesse peão. E difícil, né? Pessoal, aqui olha o lance malandro do preto. Rei C7. Se você toma aqui, é duplo e já vai para a pilastra, né? Se você não sabe a história da pilastra, está no vídeo anterior. Vamos continuar. Jogou Rei G3. Agora sim, não tem mais duplo. Vai poder tomar. Rei D7. Defendeu o peãozinho. Dama toma H5. Olha o peão suculento passado de H. Torre G1 cheque. Rei H2. Torre G2 cheque. Ó, se toma, pilastra de novo. Duplo, né? O cavalo vem para F4. Ataca a tua dama. E o rei não pode tomar, mas por sorte tem essa casinha. Rei H1. Torre toma B2. E Gelfond dá cheque. Cavalo E7. E aqui vem um lance típico. Vai exclamar, né? Aqui o Boris Gelfond vai mostrar toda a sua técnica com D5 pontos de exclamação. Você tem dama e o adversário não? Você vai abrir linhas para a sua dama jogar mais. A dama é a peça que tem mais facilidade em dar cheques. Então ela precisa de ter corredor, diagonal, tudo aberto. E toma D5 e dama F6. Ó, explorando. Agora vai entrar ali em D6 dando cheque. Torre B1 cheque. Rei G2 cheque. Torre B2 cheque. Rei H3. E tomou. Abocanhou um peão. Será que esse lance foi bom? Cheque em D6. Rei A8. E mais um exclama. O Boris Gelfond estava inspirado nessa partida. Eu vou mostrar a precisão já já. E6. Olha lá. Esse lance é um duplo ataque. Você está ameaçando tanto linhas de mate. Como, por exemplo, se ele defende o mate com esse. Porque agora se você der cheque tem volta de torre. Só que agora você não defende esse. É duplo ataque. Duas ameaças. Dá cheque. E a hora que sai o rei cai o pangaré. Por isso, jogou a toalha o grande mestre Ori Kobo de Israel. E o Boris Gelfond faturou mais uma. Vamos ver a imprecisão. A imprecisão, né? Vamos ver a precisão na tela. Deixa eu mostrar para vocês. Esta precisãozinha. Olha lá na tela. Boris Gelfond. 97% de precisão. Está maluco? Está jogando muito homem. Está inspirado, hein? E é de brancas. O Gelfond de brancas é uma verdadeira máquina com a catalã. E de pretas, aqui o adversário não jogou mal, né? Méritos também. 91% e grande partida. Boris Gelfond inspirado. Vamos ver a classificação, pessoal. Vou mostrar para vocês a bagunça que está isso aqui. Está muito forte esse torneio. Olha lá. Deixa eu pegar aqui. Olha isso. Olha isso. Então, lá na frente, os únicos jogadores, nos cinco primeiros tabuleiros, eles estavam com 3 em 3. O Korobov venceu e o Ponomaro venceu. Eu cantei a bola ontem. Cantei a bola. Os dois estão com 4 em 4. O Gelfond estava aqui. O Gelfond está aqui. 11º. E venceu. Vai para as cabeças amanhã. Pessoal, encontrei o adversário. O adversário não. O campeão do torneio do SUP. Lembram? O Donchenko que venceu, convincentemente, lá o grupo do SUP. Olha como esse torneio está forte. O Donchenko estava por aqui. Cadê ele? Cadê você, homem? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Donchenko. Donchenko empatou. Está indo para 2,5. Para vocês terem uma comparação de como esse torneio está fortíssimo. Ivanchuk está aqui, ó. Bem próximo do Donchenko. Fez um empate com o Mestre Internacional. Garanto que não era o que ele queria. Mas, pelo menos, não perdeu. E está de pretas num torneio difícil. Tem muito pela frente. E o Eze Penko, ó. Passou, ó. O Eze Penko, jovem fenômeno. Russo, mas não pode jogar com a bandeira da Rússia. Ele venceu e também está indo para as cabeças. Tem muita coisa acontecendo nesse torneio. E tem muita coisa que ainda vai acontecer. Torneio fantástico. Se você quer acompanhar, fica de olho no canal. Eu vou tentar trazer todo dia as partidas aí do europeu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.